Crimes, livro escrito pelo médico legista alemão Fernan von Scherach. Este livro é uma coletânea de várias histórias sobre vários crimes diferentes e vai abordar também ali as culturas que estão presentes na Alemanha, como por exemplo a cultura turca. Aqui vai ter crime sobre vingança, o famoso acerto de conta, crime doméstico, crime sobre herança, crime sobre gangue, máfia, etc. É um livro curto, tem menos de 200 páginas, coleção grossa, é muito bem escrito e te prende mesmo. As histórias são bem elaboradas e algumas até com final inesperado. Recomendo.